Mais de 90 pacientes procedem tratamentos de saúde na Singapura e Indonésia. O Ministério da Saúde transferiu este zaneiro e setembro mais de 90 doentes para tratamento de saúde nos hospitais MRCC de Zakarta de Indonésia e MT Elizabeth de Singapura. Estes são, na sua maioria, sofrem de cancro. Relativamente ao processo de pagamento, a CFD Departamento de Apoio Hospitalar e Encaminhamento do MS, Bendita de Arouso, disse estar a verificar faturas dos hospitais de Indonésia e Singapura. São mais de 90 pacientes que efetuam tratamentos de saúde no estrangeiro. Deste número, um perdeu a vida. O Ministério da Saúde prevê anualmente um montante de mais de 6 milhões de dólares americanos para tratamentos de saúde de cidadãos timorenses na diáspora. Inês das Dores, Cidélia Doutel, na reportagem.